Tenho aqui 5 números e o objetivo é ordená-los do menor para o maior. É óbvio que todos eles são números negativos. Vamos pensar em qual destes será o maior número. Poderão estar tentados a responder, bem, talvez o 40. Se todos eles fossem números positivos, o 40 seria o maior. Poderão estar tentados a dizer, o menos 40 é o maior. No entanto, têm de compreender aquilo que o sinal de menos vos está a dizer. Pensem no seguinte, se estas fossem as vossas quantias em euros nas vossas contas bancárias, iriam preferir ter menos 40 euros na vossa conta bancária ou menos 7 euros na vossa conta bancária. Menos 40 significa que devem 40 euros ao banco. Portanto, 40 menos do que não ter nada. Menos 7 significa que deviam apenas 7 euros ao banco. Portanto, a verdade é que menos 40 é menor do que menos 7. De todos estes números, é o menor de todos. Assim sendo, menos 40 é o menor de todos. E poderão vê-lo como a menor quantia de dinheiro que quereriam de todos estes valores na vossa conta bancária. Neste caso, devem ao banco 40 euros. Não só não possuem nada, como devem 40 euros ao banco. Em seguida, o número mais pequeno é menos 30. E depois, o próximo número mais pequeno, depois deste, será menos 25. Depois, o próximo número mais pequeno será menos 10. Por fim, o maior de todos estes, o maior, e vou escrevê-lo a cor de rosa, o maior de todos estes números é menos 7. Se continua a não ser óbvio para vocês, podem também pensar neles como sendo temperaturas. Pensando em temperaturas, qual destas é a temperatura mais baixa? Quer estejamos a falar em graus Celsius ou Fahrenheit, menos 40 seria a temperatura mais baixa, e menos 7 seria a mais alta. Haveria mais calor no ar com menos 7. Outra maneira de abordar o assunto é traçar uma reta numérica. Então, vamos traçar uma reta numérica aqui. Se este é 0, e podíamos pôr talvez mais 7 aqui em cima, atenção que mais 7 não é um destes números. Podemos agora marcar todos os outros números. Este aqui poderia ser o menos 7. Se este é menos 7, então este aqui poderia ser menos 10. Notem que nos afastamos cada vez mais para a esquerda de zero. Depois vamos ainda um pouco mais para a esquerda e temos menos 25. Um bocadinho mais longe está o menos 30. Seguidamente, vamos ainda mais longe para a esquerda e temos o menos 40. Se pensarmos no assunto deste modo, o menor destes números é o que se encontra mais afastado para a esquerda na reta numérica. O maior é o que está mais para a direita.